Bem-vindo! Léo, obrigado por ouvir sua leitura de 3 de setembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se para o canal, então se inscreva no canal, para não perder nada! Leão, há muitas possibilidades de que hoje uma pessoa muito especial para você, de quem você gostava muito, reapareça em sua vida. Tire um tempo para conversar com ele ou ela e não tenha medo do que pode acontecer, anime-se. Lembre-se que as pessoas de sucesso começaram a estar e está no lugar que você está, cada uma foge a seu destino, tente não guardar energias negativas neste dia, então fique longe de pessoas ruins que só lhe trarão problemas. Hoje em dia você provavelmente tem um golpe de sorte e terá que aproveitá-lo. Este também é um bom momento para considerar a procura de um parceiro romântico. O efluvio cósmico que envolve seu signo neste sábado com os aspectos planetários que estão influenciando o seu horóscopo se torna uma espécie de imã ou imã que atrai o amor para o seu lado. Espere o melhor e não se deixe levar por nada que perturbe sua paz de espírito neste momento de sua vida. Você está em uma situação emocional que exige de você tranquilidade na hora de decidir, porque no mês de setembro que se inicia haverá circunstâncias que colocarão à prova sua integridade e caráter. E hoje, com as conjunções planetárias que seu regente está fazendo, o Sol, você vai entender quais são os mesmos. O universo procurará maneiras de elevá-lo e elevar sua natureza criativa hoje, querido leão, pois a lua de Sagitário compartilha uma doce conexão com o auspicioso Júpiter. Infelizmente, uma oposição dura à Marte pode trazer energia agitada para a mesa, tornando importante que você se afaste de pessoas que irritam seus nervos. Dê a si mesmo permissão para ir devagar quando Luna enfrentar o Sol esta tarde, ou você pode se esforçar demais sem nem perceber. Felizmente, uma oportunidade de encontrar a paz se manifestará quando a lua se conectar com Kiron à medida que a noite se aproxima. Pode haver algumas tensões hoje, querido leão, pois os outros não parecem. cooperativos ou abertos às suas ideias, mas essa influência passa rapidamente. É devido a um pequeno desafio só o Plutão que desperta o medo de não alcançar seus objetivos e uma sensação de que você precisa criar estratégias para conseguir o que deseja. Trabalho, deveres ou o estresse da vida diária podem puxar você. Embora se expressar e compartilhar possa ser um forte atrativo, a sensibilidade em nível social pode levar a reações rápidas, o que pode esquentar ainda mais as coisas. Levar as coisas à tona pode ser uma purificação, mas as energias de hoje incentivam abordagens descuidadas, e você pode decidir que esperar para resolver os problemas é o melhor. Procure assistir e ouvir antes de fazer grandes movimentos. Chegou a hora de você desfrutar do fruto do seu trabalho. Depois de um período cansativo e cansativo em sua vida, você finalmente está prestes a conquistar o que tanto almejava, reconhecimento. Os problemas com os quais você estava preocupado estão sendo gradualmente resolvidos e você está muito perto de alcançar o equilíbrio e a estabilidade que procurava. Um peso está sendo tirado de seus ombros e você está começando a olhar para a vida com mais otimismo e esperança. A Carta da Justiça indica que você adotará uma atitude honesta e direta que será benéfica para todos os aspectos de sua vida cotidiana. Você está passando por um período de estabilidade em sua vida profissional e está administrando suas finanças com competência e prudência. Seus esforços estão começando a dar frutos. Você deixou sua vida pessoal de lado para se dedicar totalmente à sua carreira, e isso o ajudará a alcançar a facilidade financeira que você expira. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte As estrelas dizem que os nascidos sob este signo desfrutarão de um período de abundância, isso significa que os problemas econômicos que você tem serão resolvidos aos poucos. Procure manter as contas para controlar melhor suas receitas e despesas para evitar perdas futuras e assim alcançar a estabilidade econômica. Mal momento para pensar em um empréstimo se você precisa de dinheiro, não é uma boa ideia nos dias de hoje, pois se você quiser resolver alguma dívida só poderá aumentá-las mais, então tente pegar esse dinheiro em algum outro caminho. Haverá algumas complicações financeiras nos dias de hoje. Você chega ao fim de um ciclo. Plutão está em seu céu, transformações profundas são esperadas. Seu caráter um tanto rotineiro pode ser um pouco abalado por esta tempestade. Mas não despreze essa renovação porque você sairá dela crescendo. Volte aos versos de Shakespeare para entender melhor a situação, o que não pode ser evitado, deve ser abraçado. Não retroceda, deixe-se levar pela corrente. A sorte está favorecendo você e o que você deseja há muito tempo você pode conseguir apenas propondo. Aplique sua concentração e siga sua intuição. Dessa forma, você verá como seus sonhos de prosperidade econômica se materializarão rapidamente. Para os alunos, é um bom dia para aparecer em qualquer exame. O sucesso está brilhando em seu signo. Para os profissionais, você terá um dia positivo no local de trabalho. Os problemas pendentes serão resolvidos. Se você acha que deve ser considerado para uma promoção, é um bom dia para iniciar a conversa com as autoridades de tomada de decisão. Números da sorte Seus números da sorte para 3 de setembro são 26, 16, 30, 17, 5, 8. Amor diário Você é governado pelo poderoso Sol, Léo. No entanto, você também está conectado aos ritmos em constante mudança da lua gloriosa. Onde quer que ela viaje no cosmos, você notará que sua intuição assumirá essa sensação de energia cósmica. Hoje, quando ela entrar em sua fase de lua crescente, você poderá sentir a motivação dela empurrando você para continuar a construir novos padrões em sua vida pessoal e romântica. A fase da lua minguante do ciclo lunar é um ponto de virada, ajudando você a refletir sobre os temas que você vem despertando desde a lua nova e a aguardar aqueles que você gostaria de ver manifestos na lua cheia. Você está perto de encontrar aquela pessoa que irá complementar você em tudo se você ainda não conseguir. E se ela já estiver com você, então você tem que fazer tudo de sua parte para que dê certo. Não fale com essa pessoa porque ela é uma das melhores opções para você. Tenha em mente que você poderá remediar tudo o que você achava que estava perdido no amor. Não seja rancoroso e perdoe as pessoas que merecem e sua vibração amorosa vai melhorar. No amor, você tem um bom futuro. Embora você deva lembrar que o passado às vezes traz problemas. Em um relacionamento, desde quando você não tira um tempo para surpreender seu parceiro. Deixe sua naturalidade falar, você encontrará a inspiração que lhe permitirá ir à frente de seus desejos, até mesmo para satisfazer certas fantasias que nunca foram formuladas. A pouca atenção será muito apreciada, seja qual for o campo em que você os dedica. Solteiro, você é cheio de fantasia, não muda nada e ouve seus desejos mais inesperados. Isso te torna irresistível. Você pode estar revivendo uma aventura do passado e considerando uma união com aquele que um dia te fez muito feliz. Siga seus palpites. A energia cósmica que o envolve inunda sua aura com um campo magnético de atração, então você deve ser muito seletivo ao definir seus sentimentos. No trabalho. A aventura é o tempero da vida, Léo. O trabalho não precisa ser monótono ou tedioso durante a lua crescente em Sagitário. À medida que a alunação de fogo trina seu signo, você pode se sentir cada vez mais animado com seus projetos de paixão. Você tem a confiança, energia e entusiasmo para experimentar o que chamar sua atenção. Agora é a hora de flexibilizar diferentes habilidades ou testar algumas ideias ao longo do seu dia de trabalho. Algo aparentemente imperceptível pode se tornar seu próximo projeto de paixão. Mas você nunca saberá até que dê o seu melhor. Boas notícias para você no local de trabalho, pois você estará na mira de posições importantes em seu trabalho. Se você não tem um emprego, ainda tente ser paciente e não se desespere. Lembre-se de que muitas pessoas estão na mesma situação que você. Coragem. As estrelas dizem que em breve você receberá boas notícias. Você deve manter alguns segredos para si mesmo. De fato, suas atividades profissionais dizem respeito apenas a você, e bisbilhoteiros ou até espiões podem tentar tirar proveito de suas informações. Há colegas de trabalho altamente alarmistas cuja única função parece ser criar discórdia. Não dê atenção a eles. Muito menos gaste sua preciosa energia comentando fofocas ou caindo em calúnias provocativas e tendenciosas. Saúde. Os nascidos sob este signo que não sofrem de nenhum problema de saúde continuarão com essa raia, enquanto terão muita energia e aproveitarão mais a vida. Por outro lado, quem tem algum tipo de doença ou problema de saúde nos dias de hoje provavelmente verá melhores resultados com os medicamentos. Em termos de saúde, tudo parece estar bem hoje. No entanto, uma leve dor de cabeça ou dor nas costas pode aparecer no final do dia. Para manter a forma, evite consumir produtos industrializados ou com alto teor de gordura saturada. Além disso, faça algum exercício físico. Se a prática de um esporte parece muito restritiva para você, fique satisfeito com algumas séries de abdominais e glúteos antes de ir para o trabalho e cerca de 20 minutos de caminhada rápida ao voltar do trabalho. Suas condições físicas estão em um bom estágio, mas você deve se propor acabar com um mau hábito de saúde que está causando problemas respiratórios ou digestivos. Você vai te ajudar em tudo. O bem-estar não é apenas uma condição do corpo, mas também um estado de espírito e hoje é o melhor dia para reconhecê-lo. É hora de remover a desordem de sua mente e chegar a um acordo com quem você realmente é a pare de apontar para o impossível. Em vez disso, desfrute de suas bênçãos e você sentirá um contentamento que esteve fugindo de você por tanto tempo. Família e amigos Você estará explodindo com tanta energia hoje que seus entes queridos terão dificuldade em acompanhá-lo. Querendo aproveitar ao máximo este dia, você vai querer se libertar das restrições da vida cotidiana para poder desfrutar plenamente dessa dinâmica na companhia das pessoas que você ama e que você pode ter negligenciado um pouco ultimamente. Os nativos do primeiro decanato devem, no entanto, ter cuidado para não correr riscos imprudentes, pois a posição de urano na quarta casa não lhes é favorável. Alguns membros de sua família terão um desejo de independência que você achará exagerado e irracional. No entanto, se você tentar colocar sua autoridade um pouco demais sobre eles, eles provavelmente se rebelarão e a atmosfera familiar ficará pesada. Tente ser mais tolerante e reconheça que nem sempre você está certo. Experimentação é a palavra-chave do dia. Você pode pedir e se permitir fazer as coisas mais estranhas de todas. Vista-se no estilo retro, coma alimentos de diferentes culturas, seja espontânea no que diz, faça viagens de carro e seja rigoroso o suficiente para não deixar o mundo interferir em seus assuntos. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.